Música Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceito sua derrota, não se desistir É isso aí pessoal, boa tarde pra vocês Conforme o prometido hoje de manhã Estamos aqui pra realizar um feito Aqui em Joaçaba Joaçaba Santa Catarina Onde nós vamos fazer algo diferenciado Vou apresentar pra vocês a arte, o carinho Que um parceiro nosso, um amigo Aqui do Joaçaba Tá fazendo O Senhor Aristides Rodrigues Daqui a pouco vocês vão ter a honra De presenciar o que ele está inventando Beleza pessoal Nós estamos aqui nos dirigindo Ao local E daqui a pouco Eu chamo vocês aí pra nós Batermos um papinho Aqui na Boleia Aqui meu motorista hoje O Raul Meu sobrinho aqui atrás De parceirão E nós já estamos chegando aqui Vamos ver aqui O que nos aguarda então Não vou nem interromper aqui O nosso bate-papo Vamos ver aqui Só um pouquinho mais de paciência E já coloco aqui A preciosidade A apreciação de vocês Só um instantinho Ah nossa Já vi pessoal Já vi Meu Deus do céu Já vi Eu falei que era um 19 e 30 né Mas não é um 19 e 30 Mercedes Benz Vou mostrar pra vocês O 19 e 30 Que tem ali dentro Só um pouquinho Vou chegar de supetão aqui Acho que o senhor Estides Não tá esperando Ah tá lá Tá lá Só um instantinho Não vai não Senhor Estides Olhem aqui pessoal A surpresa que eu tenho pra vocês Um Ford 1930 Que esse vai receber O meu abraço fraterno Olha o pai da criança ali E daí senhor Estides Tudo bem com o senhor? Tudo bem Nota 10? 10 Barbaridade Nós chegando aqui De supetão Sou obrigado a mostrar Pra nossa turma aí Do nosso grupo Esse 19 e 30 Feito aqui ó Com muito carinho Muita dedicação Aqui pelo seu Aristides Tirado aqui ó Do fundo do baú E tá pra vocês verem aqui Mas é apenas um pessoal Tem mais algumas preciosidades aqui Pra vocês terem uma noção Do que que a gente tá Voltamos aqui Voltamos aqui Caiu o sinal Nós estávamos aqui Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Mais algumas preciosidades Olhem aí pessoal Hum Meu Deus do céu Meu sobrinho Olhem as maravilhas Olhem o naipe dos cargueiros Que a nota pessoal Isso aqui não é mais Que nota 10 né Ô senhor Aristides Estamos tomando conta aqui Senhor Aristides E olhem aqui pessoal Olhem só Senhor Aristides Conta pra nós essa paixão O que que é Se dedicar Full time A essas preciosidades Não Isso é nem Nem Eu gosto Pessoal Você não imagina Como a gente gosta De mostrar Né De compartilhar Tudo esse trabalho Que vocês têm Né Ele fica muito Muito feliz Muito feliz E vai receber Vai receber o nosso carinho Vai receber o nosso carinho É isso aí pessoal Não sei nem o que falar Parabéns 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 O pai da criança O pai da criança Legal Daqui a pouco a gente conversa de novo Obrigado a vocês Disseram pra você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo De cantar E o de chorar Passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou com providência A vitória chegou Agora eu quero convidar Ela vem de Jesus Você olha no relógio E vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou